E a fase de debate especialidade Orçamento da Gabinete, Primeiro-Ministro e a Parlamento Nacional, Bancada CNRT rala a proposta onde Rússia elimina orçamento viagem estrangeiro, o montante rejuntou-lou nulo recém. No dia a votação da proposta nº 6-NE passa o voto a favor de Nenores em Rua, contra zero na abstenção e da... Deputada Bancada CNRT Virzinha Anabelo Hateden, Bancada CNRT Ramoso proposta elimina orçamento viagem estrangeiro, a Rússia Presidente da República do Entidade Xouto, tampou a situação de pandemia Covid-19, custo viagem às Tebes. A situação é tendo muito tempo, portanto, a causa da pandemia. Então, se a gente tem alocação de viagem ao estrangeiro, a gente tem que fazer a execução. A minha proposta é para a Rússia atuar a orçamento de viagem ao estrangeiro, na hora da Presidente da União, a proposta de ser a Rússia Presidente da República do Entidade Xouto. A Rússia Presidente da República do Entidade Xouto, E a minha aceita, repete, aceita com a viagem estrangeira. E a minha aceita, repete, aceita com a viagem estrangeira.